Olá meus queridos e queridas que acompanham aqui o canal, hoje vou trazer um tema agora de arte. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu não estou podendo gravar vídeos de pintura, não estou na cidade na qual atualmente estou realizando minhas andanças, do contrário, estou na minha cidade natal. Enfim, eu não trouxe a câmera de filmar as pinturas, eu fazendo pintura e tal. E estou agora implementando aqui esse novo tipo de vídeo, um vídeo de pensamento, de discussão para realizar aqui com vocês, reflexões. Eu sou formado em filosofia, gosto muito disso e gostaria também de difundir um pouquinho do que eu ando pensando, do que eu ando refletindo, enquanto licenciado em filosofia, enquanto vivente neste mundo. Eu gosto muito disso, estão entendendo? E estou querendo trazer para vocês. A gente deve estar compartilhando aí nossos conhecimentos, um pouquinho que nós sabemos. E eu gosto de fazer isso, não é à toa que eu fiz licenciatura para ser professor, estão entendendo? Enfim, vou trazer aqui para vocês uma problemática que eu vejo muito no mundo da arte, que é justamente o problema da originalidade da arte. De antemão, antes de gerar polêmica, afim de não gerar isso, estão entendendo? Por que eu chamei de problema? Claro, é algo que se torna um problema. Não é a originalidade da arte, não é um problema em si, que isso fique bem claro. Isso não é um problema, não há nenhum problema em você, enquanto artista, pintor, pintora, escultora, dançarina. Enfim, esse tema vai se aplicar por todo o âmbito artístico. Diretor de cinema, enfim, não há nenhum problema em você querer imprimir em seu trabalho anseios que vêm do interior de sua alma. E isto é muito bom e muito, como é que eu posso dizer, realizador para nós fazermos isso com o nosso trabalho. Afinal de contas, é um meio de expressão que irá aliviar, de certo modo, nosso interior, irá nos trazer também prazeres. Enfim, se for querer traduzir o que a gente sente com isso, enfim, teria que ser um outro vídeo, sei lá, ia dar um livro. Mas é o seguinte, não há nenhum problema, como falei, e a gente querer estar imprimindo em nosso trabalho o que vem de mais íntimo de nós. Não há nenhum problema em estarmos imprimidos em nosso trabalho, a nossa personalidade, enfim, questões interiores. Pelo contrário, isso é muito bem-vindo, creio que sim, vai depender dos seus propósitos. Mas tem uma questão aí, é justamente isso que deixa uma obra de arte, que torna uma obra de arte original. O que é tornar uma obra de arte original? É você fazer o seguinte, é você fazer o seguinte, você está imprimindo ali na obra de arte um certo grau de subjetividade particular seu, do artista, do autor que fez, está imprimindo isso e tornar uma obra original, justamente você faz isso e a deixa única. No sentido de que? A deixa única no sentido que liga você a ela, ou melhor, liga ela até você. Você liga esse objeto que está fora de ti, seja uma pintura, escultura, etc. Na dança você liga o movimento, imprime o movimento e torna o teu, estão entendendo? Enfim, e você faz isso de que modo? Você faz isso de que modo? Pondo justamente essa questão, como é que eu digo? Essa questão subjetiva, única, sua. E aí, o objeto liga-se a ti, o movimento liga-se a ti, e torna-se único porque está ligado a ti. A outra pessoa é igual a você no mundo? Eu acho que não, estão entendendo? Em termos de personalidade, não. Você pode até ser gêmeos univitelinos. Tem um gêmeo univitelino, mas ele não é igual a você. Pode ser igual em aparência, mas igual de espírito, de anseios, de personalidade, não é de jeito nenhum. Então, tornar uma arte original é como se você estivesse parindo ali uma pessoa. Uma pessoa, mas é uma pessoa que é tu mesma. Estão entendendo? É você mesmo. Então, quais são as implicações, como é que eu posso dizer? Na vida real, no cotidiano, como é que... Ah, você está dizendo, está falando muito abstrato aí. E o que eu quero dizer é o seguinte, justamente o seguinte, você entra no museu, vamos supor que você tem aí um certo... Você já é adentrado num certo conhecimento do âmbito artístico que você gosta, seja teatro, pintura, arte, no meu caso é pintura, né? Você entra no museu, eu entrei no museu, ou pintura? Eu entrei no museu e estou vendo ali uma pintura. Essa pintura ali, eu acho, sabe quem fez ela? Foi Van Gogh. Rapaz, está aparecido demais. Aí você olha lá e foi justamente Van Gogh. Você sabe, observando, você sabe, observando a obra, você vai saber justamente quem foi o artista ou a artista, quem a fez. Não é preciso nada para você perceber que ali é uma obra de Van Gogh. Estão entendendo? Vai depender da difusão desse artista, etc. Então, as pessoas que estão iniciando o arte, elas querem se tornar conhecidas, né? Mas algo muito difundido é que você só se torna conhecido no âmbito artístico. E isso é verdade. Hoje em dia é assim. Hoje em dia é que você só se torna conhecido no âmbito artístico, que você imprimir no seu trabalho algo original. E imprimir algo original em seu trabalho é por você mesmo nele. Estão entendendo? Isso pode se dar de inúmeras formas. De inúmeras formas. É inevitável, é inevitável que isso não aconteça. Você imprimir é algo que você, que diz respeito a sua personalidade no trabalho. Porque o próprio tema que eu escolho para, por exemplo, pintar, ainda que seja na técnica, na abordagem também realista, Isso já é uma impressão minha, o tema que eu escolhi. Já é uma escolha minha. Se é uma escolha minha, então vem minha personalidade, vem de tudo o que está anteriormente a isso. O que diz respeito a isso. Mas as pessoas querem ir além. Elas querem transformar. Transformar, ou seja, mudar a forma. É imprimir naquilo algo que só diz respeito a você. Então, tornar a obra original, você não somente quer deixar isso em relação ao tema, mas você quer modificar ali a imagem da coisa. Seja numa dança, numa pintura, numa escultura. Numa pintura, você vê mudanças, transfigurações e transformações da natureza. Enfim, você realiza, modifica o quê? A imitação da natureza. No âmbito da pintura. Aí eu quero deixar a minha pintura original, você tem que fazer um traço aí, realizar, criar uma técnica, uma coisa que, no fim das contas, nada, inicialmente, vai modificar a imitação da natureza. O que eu quero dizer com isso? Vai, não vai estar mais fiel à questão do quê? Do realismo. Estão entendendo? Pois bem, é isso que torna uma obra original. Você está modificando de algum modo. Imprimindo nela a sua personalidade. Não há nenhum, como eu falei no início, não há nenhum problema você querer fazer isso. Quando isso se torna um problema? É, quando eu estou, eu nunca tive contato com a arte, em realizá-la, em produzi-la, e eu decido um dia que, rapaz, eu vou ser pintor. Quero ser pintor, tá entendendo? Eu quero ser desenhista também. Pintor, desenhista, tá. Pois. Aí, vou aprender, tem que aprender a desenhar, né? É, tá certo. Tem que aprender a pintar, justamente isso. E aí, eu vou pintar agora. Ah, mas eu tenho que descobrir o meu traço. Tenho que descobrir o meu traço. E aí, você está entrando no processo de tornar, como objetivo principal, né? Nessa sua realização de entrada no âmbito artístico, qual vai ser o seu objetivo principal? Você está tornando o seu objetivo principal o quê? Realizar a sua originalidade. E isto é um problema muito sério. E pode ter certeza que é. Um problema muito sério. Você encontra, você tem um certo contato com pessoas que estão envolvidas em arte, né? Com iniciantes, inclusive, né? Você vai ver esse povo agoniado, pode ter certeza, você vai ver eles agoniado, e chegando conversou, conversou, mas isso aqui eu não estou vendo nenhum sentido. E você está pedindo para eu fazer essas bolas, esses ciclos, o sombreado, isso no âmbito do desenho. Eu não estou fazendo, eu quero realizar minhas próprias criações, né? Você está pedindo aqui para eu desenhar esse rosto e tal, como ele está aqui, você está pedindo para eu imitar esse rosto, desenhar ele, copiar, né? No caso, eu quero fazer minhas próprias criações, eu quero fazer minhas próprias criações e imprimir minha personalidade. Eu não quero estar copiando de ninguém, estão entendendo? Então, qual é o problema aí? Qual é o problema aí? Você está deixando de lado o fator da aprendizagem para buscar a originalidade. Então, eu estou dizendo a opinião minha, estou entendendo? Depois de alguma reflexão, tudo isso é discutido. Então, quem discordar, por favor, acho até bom que vocês comentem aí nos comentários para debater, estou entendendo? Ou vai no meu Instagram, eu acho que eu vou deixar aí, enfim, nós discutimos. Aí, é bom, é bom. Mas, discordar, diga lá nos comentários e diga o porquê e a gente vai discutir, mas o que eu digo é o seguinte, você está realizando um problema enorme, você está deixando de lado o objetivo principal, que é aprender para realizar a própria criação, como que me diga aí nesse mundo? Quem é que cria as coisas do nada, estão entendendo? A partir de si mesmo, eu vou sentar aqui na cabeça. É como se você quisesse fazer o seguinte, você quisesse, eu tenho, no caso, eu tenho 23 anos, e aí, para eu criar uma coisa, uma coisa completamente minha, eu tenho que voltar a zero anos de idade, ou seja, um mês de idade, né? Por aí, os meses de idade, e como é que ele pode? Eu vou criar o quê? Se eu não tenho vivência, experiência, né? Para criar as coisas, nada se gera do nada, estão entendendo? Você só cria as coisas a partir de referências, e essas referências serão as que irão liguear no seu caminho, na sua trilhagem artística. Então, por mais que você quiser ser original, ser diferente de todos e todas que estão pintando e desenhando por aí, esculpindo, dançando, você vai ter que aprender com esses que já fazem isso, né? Para poder realizar por si próprio as suas coisas. Isso é para a vida toda, é na vida toda, é você, uma criança, você nasceu o bebê e joga ele aí na natureza, vê se ele sobreviva. Ah, eu vou ter um filho, eu vou ser pai e o filho, eu vou botar para ele trilhar o seu próprio caminho. Aí você joga ele, bota ele lá, bota lá, e ele mesmo vai aprender só as coisas dele, para que o raciocínio nascido, vou jogar aqui no meio do mato, ou aqui no meio da praça, da cidade, e ele vai aprender o seu próprio caminho e trilhar o seu próprio caminho. Não existe isso, quem fizer isso é doido, estão entendendo? Daí vai ser preso, você vai ser preso, você vai ser preso. Então, não façam isso também no âmbito artístico, porque você vai se martirizar muito. A gente já se martiriza no processo de aprendizagem. Imagine realizando esse processo de aprendizagem de forma afoita, apressada, né? Você querendo imprimir logo a sua personalidade, ser original, criar suas provas de ações, sem antes ter um conhecimento adequado dos fundamentos básicos, daquele âmbito que você está querendo se inserir. E quando eu falo âmbito, seja cinema, dança, pintura, escultura, etc. Estão entendendo? No fim das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, antes de sermos originais, a gente tem que buscar compreender os fundamentos básicos que regem a área que você está se inserindo. Estão entendendo? No meu caso, pintura e desenho, eu tenho que saber os princípios básicos das formas, porque eu estou tratando com visão, visão, visão e imprimir aspectos e construir imagens para os outros verem. Estão entendendo? E eu devo, então, aprender como funciona a questão da luz e sombra, né? Se eu sou um pintor figurativo, né? Você quer ser um pintor, pintura figurativa, né? Que desrespeita a imitação das formas da natureza? Você vai ter que compreender as noções de valores, o que é a noção de valores? É a questão de luz e sombra. Você agora vai trabalhar com cores na pintura. Tem que aprender questões de temperatura, luz quente, sombras frias, luz fria, sombras quentes. Estão entendendo? E a aplicação disso nas cores. Quais são as cores que são quentes? Quais são as cores que são frias? Teoria e técnica. Tem que aprender isso, né? Desenha a mesma coisa, sendo que só no lápis, né? No carvão, etc. Tem que saber a funcionalidade do que se vê, né? Porque é representação. Estão entendendo? E aí, você aprendendo isso, você terá muito mais riqueza. Riqueza para transformar, transfirar as coisas. Estão entendendo? Então, eu vou tirar esse microfone aqui, porque eu fiz um corte. Estão entendendo? E aí, eu analisei a primeira parte do vídeo. E eu gosto de falar alto. Aí, ficou estrondando no microfone. Eu peço perdão por isso. Agora, eu vou me precaver mais e botar o microfone aqui. Estão entendendo? Me perdoem por isso. Próxima vez, não vai se repetir. Enfim, até mesmo, você quer ser um pintor, uma pintora abstrata, né? Você tem que saber, meu Deus, noções de cores, né? A harmonia entre as cores. Você não pode simplesmente chegar no... Se você quiser, você faz. Se você quiser, você faz. Mas, se você quiser ter uma qualidade no seu trabalho, você não vai poder simplesmente jogar e jogar as cores, né? Aleatoriamente no canto. Tem gente que faz isso. Mas, para ter qualidade, você tem que ter as noções teóricas. Você tem que ter a técnica, né? E vai imprimir qualidade naquilo, né? E aí, pronto. Você vai ter que ter essas coisas em mente, né? E seu trabalho vai ficar muito mais bonito. Mais interessante, né? A harmonia das cores e tal. Você vai achar que o pintor abstrata, etc. Com questão de composição também, né? Porque tem gente que acha que arte é brincadeira. É brincadeira. É como se fosse assim. É uma brincadeira. Uma eterna brincadeira. Faz tudo. Tá entendendo? E coisa aleatória, né? Mas não é dessa forma. A arte é coisa séria. É coisa séria. Você se põe na cabeça que é coisa séria. Pode ser brincadeira. Você fazer ali, né? A coisa que gosta e tal. Tudo que lhe é aprazível. Você pode fazer assim, né? Contanto que não fira a condição de vida do outro. Tá entendendo? Agrida a condição de vida do outro. Mas você faz e tal e tal. Mas você quer se inserir num âmbito profissional da arte. Você não vai poder estar simplesmente fazendo essas coisinhas, não. Você vai ter que ter essas noções. A gente que acha pintura abstrata é fácil. É dificílimo. É dificílimo. Eu não ouço, não. Falei. Até agora. Sou pintor figurativo e tal. Tenho certas noções já e estou aprofundando elas. Mas eu tenho medo de ter, claro, uma pintura abstrata. Porque você tem que ter uns conhecimentos aí que um pintor figurativo não vai ser rápido para fazer, não. Ele vai ter que estudar outras coisas e tal. Com composição e tal. Não é tão simples assim. Não sei se. Muitas gêneras. Não sei se não. Muitas gêneras de arte. E olha só. Vejam só um dado. Na academia russa de arte, o pessoal. Vejam só para vocês terem ideia da seriedade do negócio. O pessoal, você vai chegar lá para aprender a seriedade do negócio, certo? Você vai passar quatro anos copiando. Quatro anos copiando e aprendendo técnicas. No caso lá é realismo. Aí copiando e aprendendo técnicas. No fim de todo o seu processo da graduação, somente no fim que você vai apresentar um trabalho original, criado a partir de você. E é esse trabalho que vai conferir. Se você passou ou não, na academia belas artes lá da Rússia. Estou entendendo? Vocês estão vendo aí a seriedade do negócio. Então, é muito sério. Eles só consideram você apto a criar suas próprias coisas como se você já tem toda uma bagagem teórica e prática de técnicas e conceitos, né? Da visão, como as visões funcionam, etc. Conceitos artísticos, composição, luz sombra, valores, etc. Tudo isso. Que vai conferir riqueza a sua criação. Então, se você só se informa, você só vai ter espaço para criar suas próprias pinturas, desenhos, composições, apenas no último semestre da sua graduação. Não sei se é assim no Brasil. Acho que não. Lá na Rússia é assim. Está entendendo? Uma tradição milenar lá deles. Estou entendendo? Então, é isso. É isso. É sério. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Enfim, agora vamos aqui aos exemplos que eu quero dar. Os exemplos que eu quero dar dessa noção. Os pintores que eu irei apresentar aqui serão, sabe quem? Vicente Van Gogh, que eu já falei. Vicente Van Gogh. Edvard Muntz e Pablo Picasso. Só para vocês terem uma noçãozinha básica do que eu estou querendo dizer. Para vocês não chegarem aí. Arthur está falando besteira, besteira, besteira. E não dá exemplo. Cabo tem que dar um exemplo para dar credibilidade. Aí eu vou dar o exemplo desses três artistas. Se você chegar no museu e ver uma pintura lá, você vai te dizer. É ele. Você vai te dizer. Porque é tão original a pintura. É como se a obra tornasse o próprio artista. É essa questão da originalidade da arte. É você tornar a obra como se fosse uma filha sua, como eu já falei. Está entendendo? Aos pintores que não prezam pela originalidade, eu sou um deles que sigo um princípio que originalidade não é a cor fundamental. Isso é uma vertente. Isso aí é o quanto eu sigo. Enfim. Original no sentido de transformações e tal. A relação que a gente tem com as nossas obras é a seguinte. Eu faço a obra e ela torna-se independente de mim. Estão entendendo? A obra em um artista que preza pela não originalidade, não está muito ligado, não faz questão dessa originalidade, a obra torna-se independente do artista. Estão entendendo? Ou seja, eu faço uma pintura, uma pintura que seja compreensível por todos, compreensível por todos e todas, e ela vai tomar seu rumo. E quem olhar para ela não vai dizer que foi Arthur que fez. Porque o que está ali é uma pintura figurativa, um realismo. Estão entendendo? Estão entendendo? Um realismo. Então, muitas pessoas... É a própria natureza, como se fosse. É a imitação da natureza. Então, você pode ver muito bem uma pintura renascentista. Porra! É uma pintura grega e achar que foi o Aldo Nébrio que fez. O Aldo Nébrio está vivo até hoje. Está vivo aqui. Já vai fazer 80 anos, eu acho. E você olha uma pintura, uma fresca romana e tal e achou que foi ele. Pode achar que foi ele. Porque não tem imprimatura da personalidade do artista. Não está ali sua personalidade imprimida na obra. No máximo está a questão pessoal, a escolha do tema. Mas a técnica, não. Estão entendendo? Então, com Van Gogh, Edvard Munt e Picasso, eu vou provar para vocês qual o importante é a prática, o estudo, o aprendizado, tido como fundamental, objetivo principal, primeiramente, para depois se buscar a questão do seu traço, a originalidade. Porque muitos estudantes hoje abandonam a prática, desistem de ser artistas, porque eles ficam aflitos, ansiosos. Eles põem a originalidade como principal objetivo e não conseguem, não conseguem, não conseguem, porque ainda estão em um processo de aprendizagem. Estão entendendo? E eles ficam aflitos e ansiosos e tal. Ah, eu quero encontrar meu traço, encontrar meu traço. Se frustam muito e abandonam. Abandonam esse caminho que é maravilhoso, o caminho da arte, da expressão artística. Mas, se você quiser evitar metade das aflições que você vai ter no seu caminho, na sua trilhagem, na arte, você cuide em estar prestando atenção no objetivo, que seria aprender primeiro, para depois tornar a sua criação visível. Algo que vem do seu interior, da sua alma, o fundo de sua alma, de suas aflições, de seus gozos, de tudo. Estão entendendo? Então, esses exemplos que eu vou trazer, nada mais dirão do que o seguinte, repetindo, do que o seguinte em outras palavras. De que a gente não deve, se quisermos evitar um bocado de aflições e ansiedades, a gente não deve confundir, pelo menos, o caminho inicial, que seria o que? Da aprendizagem. Mudar esse horizonte da aprendizagem e botar por cima a questão da originalidade. Toma-se um problema quando o iniciante, ele tem o objetivo de ser original. primeiro, um objetivo primeiro, um objetivo primeiro, um objetivo primeiro. O objetivo primeiro dele não é nem aprender, não é nem aprender, é ser e fazer logo algo seu, sem saber de nada, não entendeu? Então, não podemos negligenciar essa etapa fundamental, que é o aprendizado, o aprendizado. Ninguém nasce sabendo de nada, ninguém nasce sabendo das coisas. Tem que ter essa trilhagem. E aí, só depois de um estudo, que estaremos aptos a realizar nossas criações. E é apto mesmo. Inclusive, elas se tornarão mais ricas. Quanto mais conhecimento de base você tem, conhecimento de técnicas, de fundamentos teóricos, quanto mais conhecimentos, mais rico será o seu trabalho original. E mais a amplitude, o horizonte, o seu horizonte de métodos, irá se expandir quase que ao infinito. Quase que ao infinito. Então, você sabendo das técnicas distintas, dos fundamentos básicos, de como se comporta a visão, como a sua visão percebe o ambiente, etc. Noções de luz, sombra, valores. Quanto mais conhecimento você tem disso, mais horizonte você vai ter para construir suas próprias seguras. Enfim, vamos dar uns exemplos agora. Já falei demais. Já vai dar meia hora de vida. E vamos aqui aos exemplos. Começando com o Vicente Van Gogh. Vamos lá. Então, temos aqui uma pintura de Van Gogh. Vocês podem ver a partir dela que ele tinha um conhecimento interessantíssimo, bem próximo ao realismo. Questões de valores, enfim, cores, etc. Agora, depois, ele tornou-se um pintor que passou a pintar dessa forma, pós-impressionista, com muita cor, em pinceladas mais visíveis, etc. Vemos aí um percurso, então, de compreensão, de estudo anterior até a sua fase de mudança. Aí, vocês estão vendo um retrato de Edvard Bulck, com, inclusive, capacidade de criação de atmosfera do ar, reprodução do ar em volta do personagem. E é o mesmo que fez O Grito, uma obra completamente diferente da anterior, e que remete à sua fase final, já do expressionismo. E aquela do começo, quando ele estudava, estão entendendo? E tinha o pé lá na figuração realista. Aí, adivinha aí, ninguém diz aí. Que aí foi Pablo Picasso quem fez. Esse senhor aí, com todo o conhecimento de valores, de proporção, de anatomia, enfim, de estudo da natureza, né? Depois, ele teve essa belíssima fase, chamada de a fase azul, já um período de transição entre o realismo e, agora, a impressão de cores mais vivas. E, agora, ele passa a fazer esse tipo de arte, né? Não me pergunte por que ele fez toda essa mudança radical, né? Enfim, ao meu ver, eu lamento, mas muitas pessoas acham interessante. E ele passou a fazer isso aí, mais original ainda, né? Como vocês podem ver. E eu sugiro que pausem essa etapa, né? Eu encurtei as fotos, o tempo das fotos, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, pausem, comparem melhor, né? Essa diferença. São fases iniciais, né? E, depois, todo o processo, depois do amadurecimento, que eles vão realizando a transição para outras fases, né? Digamos que, transfiguradas, né? Onde eles imprimem a mudança, a modificação, né? Simplesmente do que eles veem e passam agora a impor as questões pessoais, né? Que dirão respeito à repercussão, à técnica. Eles estão fazendo, fizeram aliás. Então, meus queridos e queridos, para concluirmos, finalmente, já de meia hora, para concluirmos, é justamente isso, né? Esses exemplos estão aí para exemplificar o que eu quis dizer. Vocês verem que esses pintores que são conhecidos aí do pós-impressionismo, apesar de eles terem mudado a sua técnica, você percebe que eles tiveram um estudo profundo do comportamento da natureza, do comportamento da figuração da natureza. Porque figuração da natureza é o quê? Representação da natureza. Imitação da natureza. Você saber representar os processos da visão humana, não papel, não tela, enfim. Você saber representar a natureza, os valores. Você vê que eles tiveram esse conhecimento em seus estudos. Eles prezaram por isso. Depois, com o tempo e com o amadurecimento, isso é uma palavra importantíssima também. O amadurecimento é que eles foram modificando seus trabalhos, vendo as suas preferências, sua visão de mundo. Estão aí impressas nesses trabalhos que eu mostrei, na sua segunda fase. Estou entendendo? Então, é algo muito sério, pessoal. É algo muito sério. Esse é um problema muito sério, é uma questão muito séria, né? E exige, para os iniciantes, iniciantes desse processo, exige muita maturação, muito estudo e autoconhecimento. Importantíssimo, né? Você deve conhecer os seus anseios, deve conhecer seus princípios morais, princípios existenciais, deve ter o conhecimento de suas concepções de mundo para poder estar realizando o trabalho original. Não é pouca coisa, não é qualquer coisa. É todo um processo de amadurecimento, todo um processo de estudo, um processo que leva anos, anos de dedicação. Isso é sério. Isso é sério. Vejo o processo de Van Gogh, vejo o processo de Edvard Munch, vejo o processo desses que eu exemplifiquei, e outros mais. E outros mais. Não é só esses três que eu trouxe, não. O vídeo já tem meia hora. Se eu fosse trazer esse mais, ia ser um vídeo de uma hora, ou todo um semestre de conteúdo. Estão entendendo? De história da arte, etc. Na hora cinematográfica, veio Tarantino, um diretor muito conhecido. É só imitação. O filme dele. De quem? Dos seus antepassados. Ele pega um pouquinho de fulano de tal, pega um pouquinho de fulano de tal que gosta, pega um pouquinho, mescla tudo e cria sua própria obra belíssima. Estão entendendo aí a história? Então, pessoal, a questão fundamental deste vídeo é termos consciência de que essa questão da originalidade é algo sério. Exige anos de estudo e dedicação, e autoconhecimento, né? Você não vai fazer de um dia para o outro, né? Ah, eu quero aprender a desenhar e vou descobrir o meu traço aqui. Bota em ano nisso. Bota em ano. Estão entendendo? Então, é isso. Anos de estudo. Estudo, que eu digo, analisando suas principais referências. Ah, eu quero entrar na cultura. Eu gosto muito de Van Gogh, né? E desses pós-impressionistas, né? E você... Qual é a coisa melhor a se fazer do que estudar isso? E eu digo estudar eles, né? Só observar as pinturas. É aplicar, é copiar, né? Estão entendendo? Ah, ela não vai copiar e dizer... Ah, eu ia assinar. Arthur, né? Fulano de tal. E dizer... Ah, eu... A pintura original minha aqui. Eu... Será que é um processo grande? Estão entendendo? De plágio, né? Você copia e diz... Fiz tudo que eu fiz a partir de final de tarde. Estão entendendo? E aí, é riquíssimo. Riquíssimo. Algo que só tem a acrescentar. E vai certamente lhe ajudar nesse processo de autoconhecimento. Para você chegar, finalmente, ao que tanto almejou no início. Né? Talvez, no fim das contas, você chegue... Você vai chegar lá, no fim das contas, e vai pensar... Ah, meu trabalho já está feito. Né? A originalidade já vai surgir sem você nem perceber. Estão entendendo? Ou até mesmo não vai estar mais nem aí. Essa questão da originalidade. Estão entendendo? E vai apenas reproduzir a técnica de Van Gogh na sua obra. Eu invento uma paisagem, mas aplicando a técnica de Van Gogh. Né? Porque eu estudei muito ele. E tal. Um exemplo nisso, né? No meu caso é Rebran. É o negro. É outra. Outra, como o pessoal diz, outra vai. Estão entendendo? Enfim. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqueles ou aquelas que discordaram em um ponto ou outro nesse vídeo. Eu peço, encarecidamente, por obsequio, ficarei muito feliz em ler os seus comentários, né? Produzidos educadamente para a minha pessoa, viu? Enfim. Aí eu vou lê-los e vou discutir com vocês. Né? Eu vou discutir com vocês. E a gente vai discutir. E é muito bom isso. Né? Né? É do calamento e sem palavrões, sem ofensas e tal. Porque a internet é muito propícia. Muita gente que faz isso, né? Mas enfim. Vocês são pessoas boas, né? E é isso. Um grande abraço a todos e a todas. E se puder lá ir compartilhar com seus amiguinhos e amiguinhos aí que estão sofrendo. Você conhece aí o amiguinho e o amiguinho. Primo, prima, avó, teu pai, mãe. Não sei. Conhecer alguém que está sofrendo com isso, nesse processo. Diga aí, ó. Veja esse vídeo aí e tal. Pense bem aí. Pense bem aí a respeito dessa questão da origem do Análise. Veja só aí como é o processo. Veja esse vídeo aqui desse rapaz aqui. Eu, né? Enfim. Muito agradecido a vocês. E até o próximo vídeo. Viu? Abração, abração.